Palavras passadas Não servem mais pra mim agora Os meus erros, meus medos Eu já juntei e joguei fora Pra me achegar mais perto de quem se importou Pude falar com quem sempre me escutou Pra me achegar mais perto de quem me fez alguém Correrei Encontro com quem eu nunca mais chorarei Pois só em ti eu encontro paz de veri Suas vontades, seus desejos no meu interior Palavras passadas Não servem mais pra mim agora Agora Os meus erros, meus medos Eu já juntei e joguei fora Fora Pra me achegar mais perto de quem se importou Pude falar com quem sempre me escutou Pra me achegar mais perto de quem me fez alguém Correrei Correrei Com os braços de quem eu nunca mais chorarei Pois só em ti eu encontro paz de veri Suas vontades, seus desejos no meu interior Correrei Encontro com quem nunca mais chorarei Pois só em ti eu encontro paz de veri Suas vontades, seus desejos no meu interior Tudo que eu fiz, tudo que eu pensei Me entregou de novo a solidão E mais uma vez Tudo que eu já sei me traz culpa Mas sem ter mínima condição A graça A graça A graça Me invalidou Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh